Bom dia galera do nosso canal aí faz tudo na casa aqui hoje Estamos aqui no mercado de peixes de tambaú Ô senhora que peixe é esse aqui? Garajuba 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 Esse camarão é camarão do mar ou de rio? De cativeiro Não é do mar né? Não, de cativeiro é de água salgada Água salgada é de cativeiro eu sei É Aqueles, gaiola e tal Sim E esse aqui, tainha? Esse aí é a pescada amarela Pescada Muito bem Qual o preço da garajuba? Trinta e cinco, só posso E a pescada? Pescada trinta Aí, abaixou já Obrigado minha parceira Obrigada Olha pessoal, peixaria tambaú Bom dia meu irmão Vou filmar vocês aí não, só os peixes aqui meu parceiro Quanto é o quilo do camarão? E esse peixe de água salgada parece com tambaqui né? Tambaqui é, parece muito Parece? É uma cioba É a cioba Cioba é conhecida, ela é Meia Rosada né? Vermelho Vermelho né? É Isso é um vermelho pessoal, olha aí ó Que é garajuba é? Garajuba é pescada branca Pescada amarela Pescada branca Branca Esse é atum ou é? Meca A meca Por que é que a meca é mais saborosa do que o atum? Porque é uma carne de marrozinho né? O meca é meio carregadinho Ele faz Desse conformação ele Entendeu? Na sua opinião Eu posso filmar o senhor? Pode com máscara Com máscara É bom dia meu amigo Como é o nome do senhor por gentileza? Manoel O senhor Manoel trabalha aqui no mercado do peixe Que há quantos anos? Ó Peixaria Tambaú Tem até o telefone aí pessoal Pode pegar aí Trabalho aqui há mais de trinta anos Trinta anos? Tem ainda Até década Então o senhor vai me fazer um favor Diga aí O senhor vai me indicar uma pessoa que sabe lancear tarrafa Por que eu quero me especializar em lancear tarrafa Lá em Barra de Gramano Não Eu não vou ensinar o senhor Lançar tarrafa Por que tarrafa é feito que pega É rede de rio É Pra pegar no rio Ali em Barra de Gramano É É peito de rio É Mas se o senhor quiser eu ensino a alguma pessoa pra ensinar o senhor Lúcio disse que era só có Só có Hã? Só có aqui Que fica por aqui É Diz que só có sabe lancear uma tarrafa que ensina Pega aqui ó Segurou É Segurou a ponta da rede Segurou a ponta da rede A cabeça E o dente É isso Vai abrir a boca Agora eu quero aprender igual Igual aqueles coreanos Igual os chineses Joga aqui pra trás Sem pegar na No dente E lança aquela Tem que ter nada Tem que ter nada Quem é que lanceia daquele jeito aqui Jogando ela por trás e fazendo o giro Eu arrumo agora Ó o cliente chegou aí ó Quem manda é o freguês Qual o peixe mais delicioso na opinião do senhor É o meca ou é o atum? Na minha opinião Sim Do senhor Atum Atum É mais saboroso? Eu gosto mais Na minha opinião É mesmo É O peixe de navio Passa três vezes pra chegar aqui É O peixe de navio É É alta profundidade Alta profundidade E esse aqui é meca É Quanto é o quilo da meca? Quarenta Quarenta reais E o do atum hoje? Atum de cipó Por que é barato hein? O peixe tem carregado Ele é criado Se você tiver uma enfermidade Se você tiver uma enfermidade Se você tiver um inflamado Se tiver um segura É mesmo Pois senhor Manuel Muito obrigado Deus abençoe o senhor E felicidade viu Peixaria Tambaú 988-137-657 Como tá? Obrigado senhor Manuel Deus abençoe Olha pessoal O peixe do peixe Tá acompanhando a carne Esse camarão Água salgada Ou doce irmão? É de cativeira? Essa coisa é do mar Ah Do mar Beleza meu irmão Esse é meca é? É meca Meca Obrigado meu irmão Fecharia Oceano Os pessoal aí Os meninos aí Box do Kindor Bom dia meu irmão Aí pessoal 35 reais aqui Esse é o atum Ou é meca? Meca né Pessoal fala que o meca Não é ranzinzo não né Diz que o atum Ele Paga até um dente Inflamado Uma coisa É mesmo meu amigo O atum é perigoso Se quer tiver uma gastrite É mesmo rapaz Olha galera aqui Isso aqui é o atum Peixe maravilhoso Obrigado Aliás Meca pessoal Meca E é 40 reais o quilo né 38 38 aqui pessoal Box do Kindor Neném E neném Kindor e neném Obrigado meu irmão Deixa eu parar aqui o vídeo Ô meu amigo Desculpa perguntar ao senhor Não tô sabendo ler aqui O negócio tá muito distante ali Corno É Casca Mesmo Corno é assim Corno que releio Corno rapaz Você cozinha aí Corno rapaz Mas pra vocês deixe de graça Corno é tiringa Corno é tiringa meu irmão Da internet Corno é bom rapaz Galera olha aí ó Todo corno é feliz Olha o peixe O peixe do preço aqui no show Peixaria o show Bacalhau 50 Maris que é 19 Filé de pescada 45 Salmão é 89 Garupa Não Garupa Cabo Carna de caranguei Tem 50 Carna de caranguei 50 Carção 29 Agulhinha 38 Quilo Filé da agulhinha 35 Olha pessoal A barracuda é 22 reais o quilo Pensa no peixe bonito Olha o comprimento dele Parece o avião da TAM Olha aí Esse aqui é Meca Irmão Esse é Meca Esse de trás é Quanto é o quilo da Meca 38 38 38 pessoal Falou meu irmão Olha pessoal Fecharia o show Eita bichinha bonitinha Olha rapaz Mas é bonito hein Quanto é o quilo dela Barato demais 22 conto Olha pessoal Quem quiser comprar aqui Ele disse que envia para todo o Brasil O navio chega ligeiro Fecharia São Pedro Bom dia São Pedro Eita Cioba Isso não é cioba não? Não Isso é garopa Garopa E esse cumpridão aqui? É o dourado Dourado do mar? Isso Cara Não é diferente pessoal Tu pode pegar aí para mim Pode mostrar A galera Por favor É esse aqui é o serro Eu já vi Serra faixa de 25 quilos né Cara como é lindo Tá assim irmão Não cumprido Olha pessoal Tá 27 Bichão bonito Olha pessoal Olha que peixe bonito Falou meu parceiro Foi tu que pescou isso aí? Foi não Ainda bem que esse não está mentindo O carro disse que pegou uma meca ali de 90 quilos Ele pegou Isso aí Você vai matar a gente O carro disse que pegou uma meca ali de 90 quilos Já? Ave Maria Aqui é assim ó Peixaria São Pedro Aqui Do lado Do hotel Tambaú né irmão? Hotel Tambaú está ali ó Você vem caminhando pela frente lá Ó Ali está o mercado Tambaú Pessoal ali na frente ali ó A pracinha aqui Tambaú E os meninos aqui trabalhando Deus abençoe Bom dia galera Deus abençoe Tchau tchau